Olá, sou Francisco Velásquez, professor aqui na DJ Bang MC São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou natural da Espanha, nasci em Málaga, sul da Espanha, e foi lá, a partir de uns 17 anos que eu tinha, que comecei a trabalhar na música eletrônica. Eu sempre fui apaixonado de música eletrônica, sempre ia em festas, acompanhava os meus artistas favoritos, mas foi a partir de que tinha uns 17, 18 anos que comecei a tocar de residente em balada, inclusive criaram nossas próprias festas e tudo mais. Eu tive a sorte de nascer num lugar bem vadalado, pois o sul da Espanha sempre teve muita festa, tanto em Marmelha, Málaga, Granada, lugares onde eu cresci, estudei, e depois fui morar em Inglaterra, mori em Londres, toquei em alguns lugares da Europa, como Suíza, Itália, e depois, com o tempo, de uma forma bem natural, fui morar em Ibiza, porque sempre fui, como eu disse, apaixonado da música eletrônica, então os meus pés me levaram para Ibiza. Foi lá em Ibiza que eu comecei, digamos, me dedicar de uma forma mais total na música eletrônica, e lá em Ibiza, claro, eu tinha meus amigos, produtores, DJs, até promotores e organizadores de festas grandes em lugares bem badalados, e foi lá que comecei a me interessar mais pelo estudo também, por colocar um conhecimento a mais, tanto no estúdio como no palco. Foi lá que comecei a estudar conceitos como acústica, síntese sonora, física de som, e todos os aspectos importantes que eu acho que você tem que cobrir para se tornar um pouco mais do que um artista, para se tornar um produtor, e uma pessoa cada vez mais experiente no que é todos os conceitos que envolvem tocar e produzir, e tecnologia mesmo, né? Foi lá em Ibiza que comecei a tocar em baladas como Space, Privilege, Ushuaia, e muitas outras, e criar também algumas festas que me colocaram em contato tanto com pessoas relevantes no mundo na promoção de festas, né? Como artistas, dos que aprendi bastante, tanto no conteúdo das músicas deles, como no processo, né? De como eles já trabalhavam, como eles se apresentavam. E, em definitiva, aprendi bastante que tinha um longo caminho pela frente, né? E isso me serviu bastante para ter mais contato com sensadores, caixas de ritmos, e pouco a pouco ir inserindo tudo isso no meu trabalho e, sobretudo, no meu palco. Eu sempre gostei bastante de agregar algumas coisas no setup para tocar, fundamentalmente porque eu acho que tocar músicas prontas é uma coisa que pode chegar a ser muito expressiva, claro, se você tem uma boa técnica para tocar e tudo mais, mas quando você agrega, por exemplo, uma machine, você já está colocando uma imediatez que ela te dá de coisas que mesmo estejam preparadas, né? Os kits de bateria, os sons que você quer dentro, que eles saem, mas você tem um plus, né? Sempre que você pode expressar ao vivo e levar isso para ter audiência, né? Eu sempre achei isso muito legal e, provavelmente, por isso que eu me aficionei muito mais, na produção com machine e com plataformas que deixam você interatuar, né? Digamos, de uma forma física, né? Através de controladoras e aparelhos, né? Do que realmente, simplesmente, estar no do e criar as músicas, né? A partir daí, do meu caminho em Ibiza, eu comecei a trabalhar, como eu disse antes, em Privilege. Aliás, eu tive o prazer de fazer o 15 aniversário dessa enorme balada chamada Privilege Ibiza. E, bom, conheci muita gente pelo caminho e várias pessoas que me levaram a outros lugares, como, por exemplo, aqui em Brasil. Eu venho aqui no Brasil, o primeiro ano, fazendo ou representando a festa que a gente fazia lá em Privilege. E também fizemos, durante esse ano, 2007, 2008, fizemos Privilege World Tour, aqui no Brasil, em vários lugares, sul do Brasil, aqui no estado de São Paulo, lugares como Viva la Vida, Guarujá, aqui mesmo, no Pink Elephant, da época que existia aqui em São Paulo. 2007, 2008, 2009, eu fiquei um pouco vivendo entre Espanha e Brasil. E depois, graças um pouco também a essa minha paixão, né? Pelos aparelhos, por toda essa curiosidade, né? Que eu tenho sempre de tecnologias e tudo mais, eu vim aqui para, na escola da BAM, e conheci o grande BAM. E, a partir de ficar esse primeiro dia batendo um papo e tudo mais, curiosamente, a gente ficou de eu fazer uns workshops, na época, desse aparelho, de machine, que tinha saído na primeira versão, né? Que, obviamente, por motivos que todo mundo sabe, demorou um pouco mais a gente chegar aqui no Brasil, mas eu já tinha uma que eu usava nas minhas apresentações e tudo mais. E a gente ficou de dar uns workshops, de convidar aí umas pessoas, né? E eu me lembro que, na época, a gente fazia, na outra escola, que estava aí no início da Paulista, muita gente de vocês, imagino que vocês conhecem a outra escola. E aí começou um pouco o meu andamento aqui, na escola, que dura até hoje, né? Hoje tem outros cursos, como síntese sonora, que é o nosso pequeno bebê, né? Que a gente tem esse curso já desde 2009, né? Que não para de crescer, porque, obviamente, a síntese sonora não acaba nunca, né? E a evolução dos timbres, muito menos, né? Então, a partir daí, desenvolvemos junto vários cursos, como machine, síntese sonora, midi, e cursos de MPC, e outras coisas assim. E, pouco a pouco, né? Fui ficando por aqui. Hoje, sou casado, aqui no Brasil. E moro aqui, trabalho aqui. E hoje me dedico, praticamente, full time, né? O que é a educação de música eletrônica, né? Atualmente, eu trabalho, colaboro com algumas marcas, plugins, e desenvolvedoras de ferramentas para a produção de música, como, podem ser, obviamente, Native Instruments, Arturia, e outras mais. E, intento sempre passar o conhecimento que a gente tem de outras épocas também que a gente tem vivido, né? Como, por exemplo, uma época onde a gente produzia e tocava, sim, essas facilidades todas, né? Que dá produzir com um computador, ter, por exemplo, uma machine, um Ableton. Hoje, a gente tem algumas possibilidades a mais, só que a gente não tem que esquecer que tudo isso vem de algum lugar, que existem cabos virtuais que emulam o comportamento de cabos físicos que a gente já usou e que vocês precisam saber o que são e como se usam para as diferentes possibilidades que você tem amanhã no seu próprio estúdio ou em um palco ou quando queira compartilhar com outros artistas o seu trabalho. Enfim, a partir daqui, a minha história mudou um pouco para uma parte um pouco mais de estúdio de ser professor daqui da BAM, produzir também, mas sou produtor desde 2012 do label Soul Shift Music dos Estados Unidos, onde produzo faixas de house, jeep e colaboro, obviamente, com alguns artistas para fazer música e sobretudo hoje o meu tempo basicamente eu dedico a estudar os recursos da produção musical que pode ajudar você a produzir melhor. Esse é o meu desempenho e por isso eu tenho o prazer de apresentar esse curso de machine para você passando não só as funções desse aparelho fantástico essa plataforma de produção como é a machine que não para de crescer não para de se atualizar e oferecer cada vez mais desempenho tanto interno como em colaboração com outras plataformas se não também passar um pouco da minha experiência tanto no palco tanto tocando tanto de estilos musicais que eu posso conhecer e dicas de como a gente pode produzir melhor diferentes estilos como obviamente ferramentas de produção como sintesadores efeitos e tudo mais bom então por que que eu me decidi usar a machine como disse antes eu sempre fui apaixonado desde bem novo por caixa de ritmos sintesadores e um pouco pela tecnologia quando eu me di de cara com a machine foi bem na primeira versão machine mk1 lembrando que a machine digamos que é uma família de hardware onde se apresentou no primeiro formato a machine mk1 um formato bem parecido com esse que estou apresentando aqui agora com algumas variações depois apareceu esse daqui que é o mk2 posteriormente apareceu um formato menor que é a machine micro uma machine que não apresenta esse panel superior que você não tem ou não dispõe desses novos desses oito ou novos aqui nem das telas tem uma tela pequenina e é muito mais transportável comecei a tocar bastante com essa machine micro e produzir mais com essa machine mk2 e depois tem aparecido outros formatos como a machine studio que já aparece com duas telas de alta definição e um painel de edição também no lado direito posteriormente faz meses apareceu o novo formato de machine mk3 que teremos também aqui na escola e obviamente faremos material inclusive cursos posteriores com essa plataforma machine mk3 o software sempre é o mesmo que muda é o formato hardware e obviamente também algumas funções que o software vai adaptando a esse hardware também apareceu uma machine jam que um formato diferente que já não apresenta pads de 4x4 se não que apresenta 8x8 sendo mais digamos específico para se apresentar ao vivo porque você pode ter os típicos 8 canais e ir disparando clips a partir de esses lançadores que são pads menores com faders digitais táctis que apareceram na machine jam bom dito isso por que que eu estava falando por que que eu me apaixonei pela machine porque a machine não deixa de ser além de uma plataforma de produção não deixa de ser um aparelho com que você tem uma certa fidelidade você tem uma afinidade com ela você precisa primeiramente como qualquer plataforma aprender como funciona e obviamente é isso que se aprende mais nesse primeiro curso que estamos subindo na plataforma como é que se usa as bibliotecas como que se usa operacionalmente esse aparelho mas sempre que você opera com a machine o procedimento é como muito mais é muito mais criativo a música pode fluir muito mais do que você pensa ao que você quer expressar então obviamente nessa época quando eu conheci esse aparelho me apaixonei a primeira vez eu vi como ele funcionava e falei caramba isso aqui tem tudo que eu preciso para fazer música é um sampler é um host para plugins porque a machine supera um pouco que essa ideia de caixa de ritmos no sentido em que a gente não pode só colocar peças de bateria podemos colocar samples como podemos colocar plugins como podemos simplesmente usar os pads para receber alguma coisa que estamos gravando seja um tocadisco como pode ser uma gravação por microfone enfim a gente tem tudo o que precisamos disponível nesses pads e o fato de que a gente faz tudo tanto tocando como sequenciando quando a gente usa uma plataforma assim a curva de aprendizado provavelmente é um pouco maior porque não só a gente tem que aprender como funciona o software no caso interatuar com o software para ver como montar as partes de música tudo mais sendo que a gente tem que aprender também um pouco digamos fazer música fora do computador sempre se centrando no que o aparelho então como eu sempre gostei de tocar e interatuar com outras coisas no palco para mim foi a ferramenta perfeita porque ela não tem limite de colocar material dentro dela porque o limite estaria no computador para quem não gosta de levar um computador para tocar e tudo mais obviamente isso pode ser um rândico porque a machine opera com o computador existem outras plataformas que sejam stand alone sim mas não tem a versatilidade que a machine tem a versatilidade não só no conteúdo sino efeitos tudo que a gente pode usar macros direcionamento enfim e sobretudo uma coisa que eu vou deixar bem claro desde já é que a machine se integra perfeitamente com qualquer outra plataforma que a gente queira usar eu por exemplo uso a machine sempre com Ableton porque o Ableton também tem essa ideia na vista session para quem trabalha com Ableton vai entender perfeitamente o que eu estou falando o Ableton tem essa parte de criação de ideias antes de passar para um arranjo e a machine cumpre perfeitamente com essa estrutura ela está disposta e pensada para a gente criar primeiro ideias pequenas que a gente vai criando tanto com nossa bateria como nosso baixo como qualquer tipo de instrumento que a gente está inserindo aqui para depois a gente passar uma macroestrutura maior que pode ser uma apresentação ao vivo ou mesmo uma música por essa filosofia muito parecida eu uso Ableton e machine e eu acho que essa digamos interação entre elas me beneficia bastante quando você usa a machine você está ganhando o que? você está ganhando principalmente velocidade isso para mim pelo menos no palco e no estúdio sobretudo é importantíssimo no palco porque você tem um aparelho que está pensado para atuar ou seja está tudo na cara você passa de mutes a solos a selecionar peças a trabalhar teclados qualquer função que você queira usar ao vivo está quase diretamente em um botão isso é importantíssimo e no estúdio você tem uma ferramenta que realmente deixa fluir todas essas ideias e sobretudo o que ela faz melhor na minha opinião é que a machine deixa você a parte chata da edição musical na ponta do dedo por exemplo eu posso criar aqui uma batida a partir dessas peças que eu já tenho montadas aqui tem o bumbo tem o clap tenho hats tenho tons baixo se eu quiser pensar em termos de vou fazer uma música no Ableton provavelmente eu teria que ir lá abrir cada canal com tudo isso depositar lá os instrumentos e tudo mais quando eu trabalho por exemplo com a machine já vem pensada para que ele vai criar seus kits um kit já planteia uma estrutura onde você tem todas as peças já montadas para você só se preocupar de tocar a interação como eu disse antes não pode ser mais fácil você tem várias formas em que você pode introduzir informação aqui dentro aí vem uma parte bem importante porque a gente precisa conhecer obviamente operacionalmente como a machine funciona a machine como eu disse antes ela trabalha essas micro ideias para depois você juntar ideias maiores isso tem que ficar bem claro que é a parte operacional mais importante da machine quem está acostumado a trabalhar com uma parte mais sequencial como por exemplo cológio ou fazer música só em um dou vai ter essa primeira toma de contato com outra digamos filosofia de criação isso é bom isso é ruim isso é diferente simplesmente para quem toca e gosta muito de tocar e gosta de criar coisas e usar essas coisas que ele cria tanto para tocar como para produzir como por exemplo eu que considero eu que me gusta mais a mim fazer música para colocá-la num repertório para tocar do que para editar tracks eu não me considero uma pessoa que fico no estúdio o dia inteiro para criar tracks eu gosto muito mais de criar estruturas eu gosto de criar uma estrutura de uma hora que eu posso tocar e acompanhá-la com outras plataformas por exemplo com Tractor por exemplo com Ableton e sacar um pouco o melhor de cada mundo porque quando você realmente aprende a sacar o melhor de cada uma acho que você já está em um nível onde você realmente está explorando cada plataforma para o bom que ela pode te dar por isso que eu falei antes que eu uso por exemplo Ableton uso Machine e uso outras como por exemplo Reactor que também é do Nate Vincent onde eu crio essa parte um pouco mais sequenciada e tudo mais que eu vou mostrar agora a pouco daqui a pouco onde eu crio muito modular com relógios e coisas assim que eu vou mostrar para você ver como eu interato um pouco com essas plataformas então como eu estava falando a Machine vai plantear esse trabalho sempre de uma forma interativa poder tocar e criar as peças ou você pode simplesmente criar através de um sequenciador porque essa é a parte realmente interessante da Machine a Machine é uma caixa de ritmos a Machine sequencia ela está concebida para isso ela está concebida para que eu não tenha que criar sempre música por exemplo tocando eu posso vir aqui e falar quero um bumbo beleza então vou na peça do bumbo vou no Step 5 em 0 e marco simplesmente essa peça nos passos onde eu quero que ela apareça depois dentro do meu dom isso é uma parte importante claro isso é uma parte fantástica porque eu tenho a possibilidade de interactuar com essa plataforma de diferentes formas e para quem repito para quem está acostumado a sequenciar para quem está acostumado a pensar um pouco dessa forma mais digamos vertical de criar música isso é fantástico que eu tenha uma ferramenta onde eu posso em cada momento ver os passos que eu possa como vou mostrar depois executar a modulação dos parâmetros das ferramentas que eu estou transportando nos pads através desse sequencer é uma forma diferente de criar ok então simplesmente com esse passo eu já criei um bumbo já criei um bumbo que vai servir como um fundamento digamos rítmico para começar a minha ideia a partir daí as próximas peças que eu posso criar eu posso usar o mesmo fundamento ou posso começar a tocar ou posso começar a usar recursos da machine que me servem para explorar melhor as minhas ideias fundamentalmente como eu dizia antes essa microparte que eu estou criando agora seria uma bateria vou começar a montar uma bateria a machine tem vários grupos tem o grupo A, B, C, D tem oito grupos que obviamente servem para eu depositar lá as peças que sejam suficientes para eu criar uma música então o que é um pattern um pattern é exatamente isso o pattern um vai ser a primeira parte de minha bateria aí eu decidiria depois o pattern um dos meus instrumentos dos meus efeitos e tudo mais então já que temos depositado aqui esse bumbo agora eu vou explorar outras peças por exemplo esse hi-hat na hora de inserir informação aqui dentro eu posso parar eu posso ir para o início coisas que realmente são muito interessantes que eu não tenho o que fazer desde o mouse que é uma das coisas que também eu pessoalmente não me sinto muito à vontade de fazer quando eu estou criando música eu gosto mais de fazer música no aparelho então eu posso ir para o início eu posso decidir a peça que eu quero colocar agora e basicamente eu vou fazer uma ideia de hi-hat em 1 de 6 em semicolchias então basicamente eu vou colocar um recurso que tenho aqui que é o note repeat e vou simplesmente deixar ele preso para experimentar um pouco o ritmo que eu vou querer criar e a partir daí soltá-lo quando eu esteja feliz com isso essa parte é uma das partes mais importantes da machine você tem a expressividade da tua música na ponta do dedo claro obviamente você vai ter que se preocupar de tocar esse aparelho de som instrumento você vai ter que ter em casa ele e tocar e ficar com fone apaixonado por ela porque faz parte disso de você realmente amarra um aparelho como esse ele está feito com carinho então a gente tem que recebê-lo com o mesmo carinho com o que ele está feito então explorá-lo tocar aprender a sensibilidade ele tem e eu mostro no curso vários posicionamentos de sensibilidade curvas de sensibilidade das peças como eles respondem mais a leve a forte como ele se adapta um pouco na situação onde eu esteja e realmente isso vai ser parte integrante da tua música construir essa sensação em um dou quando falo dou fala um dou mais clássico né Ableton Lodge e tudo mais é bem mais complicado para quem já faz música sabe né que tendria que ir lá ir caçando as linhas de Velocity e ir montando lá uma por uma para ver ah não vou um pouquinho aqui mais forte isso acaba sendo chato sim não é que seja um problema mas acaba sendo um pouco mais chato do que obviamente tocar e sobretudo na minha opinião acaba sendo menos expressivo quando você coloca a sua expressividade na música isso está isso é um selho que você está deixando lá então para quem nunca para quem não produz e não sabe o que é isso do que estamos falando é exatamente essas linhas que eu estou abrindo agora eu vou abrir um pouquinho mais aqui o zoom para a gente poder ver um pouquinho melhor o que eu estou fazendo então essa sensação que eu já criei essas diferenças no tamanho dessas barrinhas que aparecem lá essas linhas é o que a gente chama de Velocity Velocity é o parâmetro Midi que se encarrega que está indo a controlar o volume da peça ou seja é um parâmetro que ajuda você determinar a pressão com que a gente está tocando uma nota então isso te ajuda bastante a você dar a sensação rítmica que você quer só por isso eu já usaria a machine só por isso já me gusta a machine porque eu gosto de imprimir essa parte rítmica essa sensação que eu quero a machine também pelo fato de ser uma caixa de ritmos ela tem recursos muito legais como por exemplo eu posso trabalhar o que é a parte do groove por peças eu posso pegar agora essa parte que eu já coloquei nesse feeling e começar a trabalhar um pouco o swing onde você trabalha essa quebrada esse swing é uma parte onde você trabalha essa quebrada o swing como digamos elemento rítmico responde a tirar um pouco o segundo tempo de uma tercina e tudo mais para quem queira explorar um pouco o que é o swing o swing é essa parte onde você dá essa quebrada no ritmo e foi introduzida nas caixas de ritmos através do Roger Lean nas primeiras Lean Drums e posteriormente MPC e obviamente Machines e tudo mais então aplicar swing já diretamente já vai me dar essa sensação que já não é tão reta uma semicolchia ou uma frase em semicolchia já deixa de ser uma coisa reta para se converter em uma coisa mais quebrada mais gostoso mais feeling então isso é outro mecanismo que você faz na machina de uma forma super automática tem uma função exatamente para você fazer isso a partir daqui o negócio obviamente é você que domina qual é o seu flow mais favorito você pode escolher sequenciar mais você pode escolher tocar mais você pode agregar agora na segunda parte um baixo uma melodia e pode ir pensando nas peças de música chegada nesse ponto é importante relembrar o que esse fundamento das caixas de ritmo mesmo que estávamos falando de eu vou criar uma parte depois vou criar outra depois vou criar outra é exatamente disso que se trata quando você opera com a machina você se acostuma a criar primeiro uma parte que pode ser a intro da tua música depois criar outra que vai ser a segunda parte onde vai aumentar algumas peças de bateria para entrar junto com outros instrumentos do outro grupo enfim por isso que eu falei antes que a machina usa essa parte digamos vertical de criação com música porque você primeiro pensa em todas as peças escreve digamos o quadro completo e depois você usa por isso a machina está legal também para tocar para tocar o que você cria porque você às vezes você vê criando na machina peças que você pode ir depois disparando no live disparando numa apresentação sem se preocupar de se é uma música ou não se é um grupo que você gostou se é um a mais de bateria que você quer colocar se é uma linha de percussão que você gostou para alimentar aquele track que está um pouco mais baixo em alguns elementos essa ferramenta é perfeita por isso cada vez mais você usa essa machina em um palco porque realmente ele é um apoio fantástico para se você quer agregar esse feeling a mais ou se você quer colocar outras peças ou simplesmente se você quer apresentar tudo com a machina chegando nesse ponto eu acabei de criar um segundo pattern simplesmente onde vou colocar um baixo não vou me preocupar muito por enquanto de notas desse tipo de comportamento agora digamos melódico e tudo mais simplesmente vamos explorar um pouco o que é o ritmo aqui dentro tá bom então já que tenho essa parte com o bombo com a hat e tudo mais agora vou agregar um baixo e continuo estando sequenciado em semicolchias vou fazer mais ou menos uma ideia assim ok vou parar vou começar essa imediata que a machine tem criando é exatamente o que eu gosto dela se em algum momento você criou mais peças do que você queria porque obviamente eu estou sequenciando em semicolchias então pode ser que tem a segunda nota de repetição com a primeira eu não queria qualquer tipo de coisa que apareceu nessa frase que eu queira mudar o mesmo depois mudar o conteúdo melódico ou agregar notas a machine também é fantástica para isso tudo o que eu queira editar dentro da machine eu não preciso nunca passar para o mouse eu posso usar uma página de seleção de peças de notas em concreto se estou na vista de keyboard e simplesmente ir para lá selecionar a peça que eu quero usar e posso escolher a nota que eu queira suprimir no caso que eu queira abaixar o volume que eu queira fazer qualquer coisa e editá-la agora mesmo estou usando uma frase de baixo que em algum momento eu posso falar essa segunda nota não quero ela ou posso falar essa nota gostei mas eu quero ver como ficaria em uma outra posição e posso mover obviamente através do piano roll claro essa nota se move em que tamanho essa nota está sendo editada como normalmente a machine como qualquer caixa de ritmos é importante entender um conceito da machine que é um conceito onde eu aprofundo bastante no curso porque é o conceito provavelmente mais importante para fazer música desse jeito que é o conceito de grid o conceito de grid é o conceito de quantização da machine de qualquer plataforma mas da machine porque estava falando dela então o conceito de grid significa que eu posso escolher no caso da machine três tipos de quantização como a machine está pensada também como estava falando para atual vivo e tudo mais eu posso escolher o que é o disparo das cenas que já criei o disparo dos patterns ou o disparo simples perdão o disparo não a quantização dos tempos internos desses patterns ou seja de como eu subdivido os tempos de compasso a partir daí se eu quero fazer movimentos maiores ou menores eu tenho que adaptar o grid dessa machine para que responda a esse tamanho agora mesmo eu tenho um grid um 16 que se adapta perfeitamente com o Node Repeat que eu estava criando então se eu quiser em algum momento modificar isso daqui eu posso vir por aqui ou por aqui e editar ou modificar o tamanho desse grid de forma que a gente vai ver aqui que as subdivisões de compasso mudaram isso é importantíssimo porque na hora que eu queira depois me mexer movendo notas ou inclusive movendo localizador se eu já tenho algumas partes maiores onde eu tenho quatro compassos oito compassos e tudo mais e eu queira me mover por aqui não é mesmo você se mover quando você está em semicolstia um partido de seis que se mover por exemplo em um quatro ou em um um onde você se move de compasso em compasso então aqui você vai muito mais no detalhe é uma coisa que é bem interessante como a machine também tem essa edição interna desde aqui de copiar colar e tudo mais eu posso perfeitamente agora copiar essa nota que está destacada e eu posso simplesmente levar esse localizador em outro lugar e colar essa de novo então obviamente no momento que você coloca algumas notas lá você já está fazendo música através da controladora isso é muito legal que você não tenha que se preocupar de olhar para a tela a tela acaba sendo só um suporte para você a tela acaba sendo mais um recurso que você às vezes dependendo do que você quer fazer se você quer não sei carregar algum loop de tua biblioteca interna não sei alguma coisa assim que por aqui você pode fazer ou mesmo ver obviamente o sintesador que você está criando olhar para ele ver a cara de um plugin que você está usando sim é muito legal para isso mas para mais nada porque realmente você cria tudo desde aqui então chegando nesse ponto você pode perfeitamente localizar as notas que você quer e está criando a frase que você quiser cortando colando editando qualquer elemento que você tenha destacado dentro da machine dentro do pattern que eu estou criando então no caso aqui agora eu vou deixar essa frase exatamente como está e o único que eu vou mudar é uma nota que está aqui que não se repete na primeira parte do compasso eu vou tirar essa parte daqui e vou eliminar vou criar esse ritmo com uma nota um pouco antecipada e a outra um pouco depois perfeito já criei esse baixo bumble baixo e o hi-hat se eu estou feliz com essa parte eu posso perfeitamente já criar a segunda parte posso criar o segundo pattern o terceiro pattern e já ir agregando coisas no caso eu vou agregar mais uma peça por enquanto vou agregar um clap para esse clap para esse clap eu já não vou usar esse mecanismo eu vou usar o step sequencer que acho que é muito mais confortável como eu já sei aonde eu quero que entre esse clap eu simplesmente disparo ele e acaba sendo como eu falava antes um recurso que me economiza tempo não tenho que estar caçando ritmo para ver quando é que eu vou tocar esse clap e depois tenho que quantizá-lo e tudo mais que seria muito mais complicado se o caso eu vou fazer agora fazendo de outro jeito que seria por exemplo igual gravei antes ele está me ajudando um pouco a cair no grid porque eu já tenho as preferências que me ajudam quando eu toco então às vezes você pode decidir por tocar por não tocar se fosse mais peças por exemplo se eu estivesse gravando não sei outro tipo de frase como pode ser nem sempre vou cair no grid né então depende um pouco do que você quer gravar o recurso que você usa para mim o step sequencer para bombos claps hats e esse tipo de coisa me ajuda bastante então eu sempre sequencio as coisas e pronto uma coisa que já chegado nesse ponto eu faço duplico o pattern e obviamente já tenho outra perspectiva nova cada vez que você duplica um pattern você já tem os anteriores né a disposição se eu dou um play aqui já tenho tudo que montei bombo baixo clap aqui estaria o primeiro que montei com bombo e hats ok e depois eu tendria esse terceiro que por onde estou indo agora para ir agregando outras coisas que eu tenho por aqui beleza chegando nesse ponto como eu estou usando um baixo aqui que por sinal é um baixo também da netvincial que é o monarque que eu acho bem interessante esse baixo que uma emulação do mínimo né que provavelmente seja o que melhor soa pelo menos na minha opinião é realmente um plugin que está muito bem conseguido o som dele é realmente fantástico ele emula muito bem esse som analógico que ele propõe e eu estou usando esse cara lá onde eu tenho todos os parâmetros dele aqui na minha cara eu tenho que é uma coisa fantástica também da machine né a machine já normalmente quando você usa um plugin você tem normalmente ele aqui então isso daqui é uma preparação que ele te dá para você ter todos os parâmetros de edição na mão você tem por exemplo um um sintetador que temos na frente então você tem o cutoff ressonância os envelopes tudo mais aqui né que obviamente e também uma coisa que eu aprofundo bastante no curso você pode remanejar essas páginas de edição para mim uma coisa muito importante quando se produz com o aparelho assim na mão né tipo como estou falando com essa interação toda é você ter sempre um nosso template dos instrumentos que você mais usa é muito chato ter que estar caçando o parâmetro que você quer editar né por exemplo ah quero editar o filtro em que página que ele está isso é muito chato isso é realmente chato então é bem melhor eu acho você ir lá e ter seu template perder sei lá meia hora fazendo o template do sint que você mais gosta não é perder tempo isso é ganhar tempo depois isso é ganhar flow isso depois você está mais centrado em criar do que está caçando parâmetros né por exemplo eu vou fazer uma coisa agora para você ver o importante que é isso eu já sei onde está esse cutoff que está aqui no primeiro note e o que eu vou fazer agora esse baixo eu tenho todas as notas que eu escrevi desse baixo aqui no sequenciador então uma coisa que é bem interessante desse baixo desse sequenciador é que uma vez que eu já tenho escrita a ideia principal agora eu posso em cada passo trabalhar os parâmetros dos plugins que eu tenha depositado em cada pad no caso eu só tenho como plugin por enquanto eu só tenho um monarque um saturador um delay e acabou se eu quiser modificar alguma coisa por passos do monarque então eu fico no monarque vou no step sequencer e tudo o que eu quiser sequenciar já está no monarque se eu quero mudar obviamente simplesmente mudando o módulo que eu quero editar me aparecem os parâmetros dele então uma coisa bem interessante que eu vou fazer para você ver o dinamismo que você ganha fazendo a música assim é modificar alguns parâmetros do synth por passos para você ver que alguns passos vão soar com uma apertura de filtro outro com outro outro com uma ressonância outro com outro e eu vou fazer isso me apoiando sempre um pouco sim claro no que vai ser um pouco de teoria musical claro uma coisa já deixou claro fazer música em um aparelho como esse depende um pouquinho sim de que você se preocupe de estudar um pouco de música isso é uma caixa de ritmos então usar tempo usar subdivisão de tempo localizações de tempos fortes fracos então você precisa realmente se você não sabe se preocupar um pouquinho do que é a teoria básica depois eu vou mostrar para você um pouquinho mais para frente como é que realmente a machine mesmo você não sendo aquele cara virtuoso da música você pode realmente com esse pouquinho de o que você quiser de teoria musical expandir suas ideias graças aos recursos que ele te dá como por exemplo teclados que já tocam em certas escalas arpeggiadores que já estão preparados e um monte de coisas que você vai poder dispor na sua punta dos dedos mas você precisa obviamente sim ter um conhecimento do que estamos falando porque não adianta você ver ah beleza aqui tem um seletor de acordes que me dá a primeira terça quinta e sétima e eu nem sei o que é isso então provavelmente não estamos na mesma linguagem sempre é importante se preparar um pouquinho para produzir e mais em um aparelho que depende disso tá bom então o que estão falando é que eu vou colocar algumas variações disso aqui e vou falar por exemplo que aqui tem um pouco mais de filtro que nesse daqui tem um pouco mais de filtro está nos tempos fortes esse daqui vai ter um pouquinho menos de filtro e eu vou aumentar a ressonância para dar um pouco de auto-resonância quanto? não sei vou vendo até que eu fique feliz aqui nesse daqui também vou aumentar um pouco o tempo de delay eu vou aumentar nesse último passo o tempo de delay e feedback e aqui nesses daqui muder a apertura do filtro para que em algumas notas ele soe um pouco mais rasgado beleza isso mostra que realmente quando você sequencia com a machine não está só inserindo notas senão que você está realmente criando uma sensação em qualquer parâmetro do sint em qualquer passo que você quiser editar isso é uma parte repito que eu explico muito bem no curso como você entrar nesse grid como editá-lo como trabalhar os tamanhos do grid como você trabalhar essas digamos páginas de macros como você editá-lo e tudo mais para realmente você sempre estar com os parâmetros sempre na cabeça onde eles estão e ser muito mais dinâmico na hora de você criar as suas peças ok beleza o próximo que eu vou colocar vou inserir essa peça daqui para o que eu vou criar também um pattern só que já no grupo 2 esse pattern pode ter uma duração um compasso dois compassos três compassos quatro compassos ou inclusive ele pode ter uma duração de tempos irregulares se você coloca o shift junto com o tamanho do pattern que é uma coisa que muita gente não sabe você pode colocar um compasso por exemplo para que dure três tempos em vez de os quatro tempos normais quadrados de um compasso ou para que dure cinco tempos coisas assim então realmente isso é uma característica também acho bem interessante dentro da machine agora a partir daqui o que eu vou fazer primeiramente vou abaixar um pouquinho o volume do canal que realmente acho que essa peça está um pouquinho alta então simplesmente venho aqui e abaixo um pouco e deixo ela um pouquinho mais no equilíbrio com as outras peças através do shift e navigate você pode entrar aqui e ver o mixer do que você está fazendo você tem em todo momento a possibilidade de você ver os volumes do que você está criando então realmente isso é bem interessante a partir de agora eu já vou abrir outro cenário vou trabalhar com notas que é uma coisa que a gente não prestou muita atenção por enquanto mas que eu vou prestar atenção agora porque a partir da agora essa peça que eu estou criando eu já quero obviamente inserir algumas notas nesse elemento já não me vale só com não porque não poderia fazê-lo senão porque obviamente eu já quero agregar alguma alguma viagem uma sensação de subir de descer ou simplesmente de colorear um pouco a sensação que você está dando com esse instrumento então uma coisa bem interessante que a machine pode trabalhar com diferentes digamos estruturas pode trabalhar de forma cromática em escala fazendo acorde pode sequenciar pode fazer inúmeras coisas no caso eu vou escolher agora uma escala que é a escala menor uma escala menor e vou usar o modo normal simplesmente para poder sempre tocar dentro da escala que é sempre uma coisa boa que se a gente está compondo uma música a gente sempre seja numa tonalidade no campo harmônico então como você viu o layout mudou simplesmente o fato de eu mudar de cromática para menor agora já mudou então agora eu tenho aqui simplesmente outra configuração e sempre as que estão iluminadas determinam quais são as notas tônicas no caso eu estou em dó menor então dó ok então vou brincar vou testar o que eu faria com isso o que eu achar o que pode ficar bem com esse baixo que eu fiz e com essa estrutura toda aí também por isso que eu falo que a máquina é muito legal às vezes quando você quer fazer esse tipo de trampo com um programa e tem que estar inserindo notas não sei é até chato que você está escrevendo a nota e tem que deixar o clipe começar e fazer a frase que você está querendo fazer até você caçar uma ideia que te gusta né então eu acho que o fato de poder escrever coisas assim e ir testando pode ser uma ideia pode gostei paro e gravo quero explorar mais quero mudar da oitava claro não é o mesmo estar uma oitava mais baixa que vai servir mais como um acompanhamento que estar uma oitava mais alta onde eu posso criar uns detalhes diferentes eu já fiz agora essa parte da melodia de novo eu posso agora perfeitamente desde a controladora escolher as peças as notas que eu quero editar movê-la mudar de nota fazer um outro ritmo a partir dessa frase que eu estou criando e é exatamente isso que eu vou fazer através desse painel aqui da edição o primeiro que eu gostaria de fazer é aumentar o tamanho do pattern para aumentar o tamanho do pattern pode ser copiando as notas que você fez ou simplesmente mudando o tamanho para deixar essas notas dar a volta num compasso a mais dois três quatro o que você quiser eu vou fazer isso simplesmente porque nessa última nota eu vou querer agregar um efeito eu vou colocar aqui agora um delay eu vou vir aqui na página dos módulos e eu vou escolher aqui um delay esse delay vai ser o típico e conhecido delay sincronizado existem outros na machine que eu também estaria explicando bastante bem no curso aliás eu pretendo fazer um vídeo só explicando os recursos da machine recursos como as baterias internas que ele traz que ele traz sincadores de percussão que são fantásticos e muita gente não usa um pouco pode ser por desconhecimento também ou porque provavelmente nem você sabia que estava lá então eu vou fazer um vídeo sobre tudo isso sincadores de percussão efeitos a machine está carregada de efeitos típicos como filtros de leis coros e tudo mais porém também traz alguns efeitos como podem ser resto cord como podem ser grain shift e coisas que são específicas um pouquinho da native instrument que eles sacaram de plugins como por exemplo o reactor e tudo mais e que estão lá e que dá um plus na hora de você criar sobretudo alguns estilos então o que eu quero fazer agora é um pouco parecido com o que eu fiz antes no sentido da edição por passos só que agora ao invés de usar esse recurso eu vou usar um outro eu vou usar o que se chama automação automação através da machine você faz simplesmente deixando esse botão de autogride preso e mexendo no parâmetro que eu quero fazer a automação no caso eu estou fazendo uma automação do tamanho ou melhor dito do mix do delay que eu estou aplicando ou seja o quanto esse delay vai aparecer nessa peça eu poderia fazer o mesmo com feedbacks eu poderia fazer o mesmo com a cor de delay se eu quero repetir mais a parte aguda grave qualquer coisa que eu queira fazer automação simplesmente já aparece aqui nesses macros e eu posso criar esses movimentos então outra coisa a mais pelo que fazer música com a machine é uma coisa fantástica você não tem que passar horas indo lá no programa fazendo os movimentos automação pode fazer sim claro no momento que você quiser deixar as coisas muito mais ajeitadas no contexto e tudo mais o tamanho de reverb ou quanto que você quer um efeito indo para uma transição esse tipo de coisa sim o que são ajustes finos tudo mais obviamente você faz em qualquer programa aqui na machine também mas você cria todos esses andamentos de uma forma muito mais interativa você carrega essas possibilidades e você cria esses andamentos defeitos paralelamente eu vou carregar aqui um reverb e vou carregar aqui um tempo de reverb também para dar uma maior profundidade nessa peça que eu coloquei e sobretudo igual que fiz antes vou potenciar esse tamanho de desse reverb quando entra o delay como você vê a gente criou agora eu criei aqui um andamento automatizado uma automação do delay e do reverb e anteriormente já tinha criado um andamento nessa peça do baixo através do step sequencer escolhendo em que peça ou em que parte dessas notas em que parte desse compasso o filtro abre mais ou abre menos mas eu fiz isso desde um outro recurso diferente então a partir de agora já tenho uma estrutura que já começa a ter mais cara de alguma coisa de uma música obviamente eu posso agora ir inserindo outras peças claro eu posso duplicar esse pattern desses instrumentos para depois ir agregando outras coisas por exemplo tem outro instrumento por aqui que eu posso ir testando eu posso ir carregando outros presets e posso ir vendo o que eu gostaria que fique por aqui e vamos ir testando sempre usando esses recursos que eu estou falando de sequenciamento de aplicar efeitos de modificar de automatizar de fazer essas coisas até que a gente fica um pouco mais feliz com uma coisa um pouco mais cheia né então vamos partir por enquanto da bateria né vamos deixar ele aqui lock eu tenho aqui esse snare se eu quero agregar essa peça agora o que eu faço é duplico esse pattern porque eu não quero que o pattern que eu estou usando fique com essa peça já inserida então obviamente deixo esse pattern soando e faço um outro pattern só para esse agregado dessa nova peça agora já tenho o pattern que eu tinha antes e quando eu queira passar para esse da mesma forma agora eu vou entrar na página de select vou selecionar essa peça que eu estou criando agora que por sinal é essa daqui é o patch número 6 e vou aplicar de novo uma edição que de novo não preciso de passar em momento algum pelo mouse por isso que eu estou constantemente falando porque que eu gosto tanto de fazer música aqui porque você senta expressa o que você tem que fazer e sai andando depois simplesmente é montar a música ou levar ela para onde você melhor entender ou simplesmente guardar esses patterns que eu estou fazendo para tocar e me divertir com eles então vou marcar essas peças como disse vou marcar essa peça daqui já através dessa edição que também está explicado bastante bem no curso todas essas digamos funções secundárias dos pede e essas edições que você pode fazer que está bem explicado nas funções mesmo que podem ser duplicadas nos pede mas eu explico bastante bem todas essas funcionam e como usá-la no contexto de edição dessas notas o que eu vou fazer agora com isso é copiar essa nota e de novo usando esse recurso de me mover por aqui eu vou colar essa nota aqui e testar como é que fica se repica essa nota beleza já fiquei feliz ok já tem um pattern aqui que eu posso usar ele em qualquer momento nessa música para redobrar esse snare e ficar um pouco mais intenso e no momento que eu quero soltar isso ou tirar de novo é essa peça que fica obviamente um pouco mais intensa é simplesmente mudar o pattern e vai voltar a como estávamos antes vou aproveitar para baixar um pouquinho o volume de desse grupo que está um pouquinho alto com respeito da bateria ok ok agora vou criar um outro pattern para introduzir uma outra peça de instrumento e vou procurar um preset que se adapte um pouco mais mais aqui eu estou criando por exemplo eu vou criar agora uma outra parte de bateria para preencher um pouco mais tudo isso que estamos fazendo esse tipo de elemento esse tipo de elemento como efeitos transições precisam ter um tamanho de pattern um pouco maior para que vou duplicar o tamanho e dobrar as peças em quatro compassos para isso duplico desde o aparelho e crio esse último efeito também vou entrar vou editar e vou tirar algumas peças que eu acho que estão sobrando por exemplo essa última peça de lá eu posso eliminá-la com isso já tenho suficientes peças como para eu começar a criar na minha mente uma ideia do que vai ser essa música por isso que eu gosto tanto de criar com a machine porque eu vou criando todas as peças vou montando todas as ideias depois posso ir usando uma desejando outra essa me agradou mais vou modificar esse instrumento não ficou bem vou mudar essa frase vou mudar essa ideia e posso ir aplicando outras e outras coisas então assim a machine realmente é uma ferramenta que não tem limite criativo eu posso trabalhar qualquer tipo de peça seja de bateria seja de instrumentos seja plugins aplicar efeitos posso fazer automação posso automatizar esses efeitos trabalhar por passos os efeitos que eu estou criando você pode fazer qualquer tipo de andamento com a machine depois simplesmente ir criando suficientes peças para você ter um repertório para depois poder montar uma música e a partir daí você decide se você quer montar essa música na machine você quer montar essa música na outra plataforma você quer exportar esses sistemas eu faço bastante a exportação dos sistemas eu pego por exemplo essa bateria que eu já tenho criado aqui e exporto ela como stem que é uma coisa também que eu explico bastante no curso como você pode exportar pesas individuais o grupo como você pode exportar se quiser por exemplo o baixo que você fez ou como você pode exportar a bateria que você fez ou simplesmente os metais ou as percussões de um grupo para depois você usá-lo em outras músicas ou simplesmente passá-lo para o Tractor enfim a machine é uma ferramenta realmente criativa eu tenho aqui uma capacidade criativa fantástica o limite está simplesmente na prática que você tenha com ela se você pratica muito se você tem soltura com ela você vai sacar daqui qualquer tipo de música qualquer tipo de ideia vai aprender tocar vai aprender sequenciar e vai levar ela com outras plataformas então essa é a ideia que eu queria transmitir para você que realmente a machine é uma plataforma que vai te ajudar bastante a fazer música a machine é uma plataforma que vai te ajudar a crescer em um palco vai te ajudar com outras plataformas é uma controladora mídia estándar que pode usar outros programas já de fato aqui no controller editor que eu uso bastante tenho meus templates também e estarei criando um vídeo também no curso na plataforma para explicar como é que funciona esse controller editor que não é todo mundo que usa porque você precisa saber um pouco também de mídia das mensagens que você pode colocar na controladora e você precisa saber também um pouco de como criar esses templates como fazer o recall dele e tudo mais e estar explicando em detalhe como você faz tudo isso e aqui já na própria no próprio controller editor a Native Instruments já faz templates para Ableton para Tractor para Tractor Remix Dex se você é mais de Remix Dex para os blocos do Reactor que também estarei mostrando no curso como é que você pode usar esses blocos de Reactor e enfim essa é a ideia a machine não tem realmente fim se atualiza praticamente cada semana cada duas semanas e eu vou pegar firme nessa parte sempre vou estar fazendo atualizações colocando material para vocês para ver como ele mudou como se adapta tanto no próprio flow do próprio aparelho com outras plataformas e é isso gente eu acho que a partir de agora a gente vai começar um caminho aqui juntos de produzir música com machine de tirar dúvidas de sacar o melhor benefício que essa parede tem e por tempo que a gente tem agora eu não vou fazer a música inteira evoluir ela fazer outros elementos colocar vocal colocar isso aquilo mas eu acho que deu para entender todos os recursos que ela tem e sobretudo que você saiba que a gente vai estar sempre colocando em funcionamento todo o que a machine vai colocando de novo ok então por enquanto é isso aí até a próxima o que é isso aí é isso aí Obrigado.